vídeo rápido para mostrar promoção de Black Week, quem não gosta de ganhar sem pila aí? Eu gosto de economizar cenzão e você vai economizar cenzão, você pode economizar duzentão se você comprar dois aqui ó, de R$299,00 é preço de etiqueta, não é igual a um certo lugar aí que não coloca o preço lá em cima e depois faz aquela né, aquela Black Friday maroto aqui não, sempre custou R$299,00 e agora só essa semana vai custar R$199,00 então você vai economizar cem reais nessa semana comprando pneu Candice Malblock Aro 29 do Brava um pneu consagradíssimo, um pneu de sucesso, um pneu que vende horrores, horrores e agora vai vender mais ainda que tá mais barato, que a gente tem poucas unidades em estoque a gente quer se livrar disso aqui antes que porra, você perca essa oportunidade então vai lá, não perca essa oportunidade, não perca essa oportunidade Candice Malblock aqui na Jamur Bikes com desconto, lembrando, lembrando, lembrando que é só para a loja online, somente no site, no link que tá na descrição do vídeo não vale para a loja física, é só no site, você pode fazer esse pedido e comprar 1, 2, 3, 4, compre quantos você quiser, mas lembrando, cem reais desconto não é qualquer lugar que dá né velho, pega essa aí, pega, pega, pega 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 1 , 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 3, 4,